Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei vem em momento oportuno por conta das denúncias que nós fizemos aqui, que a atual administração cortou mais de 22 milhões de reais para compra de remédios, então nós decidimos fazer o projeto de lei que vai dar publicidade aos remédios que estão em falta no município de Vila Velha e os remédios que estão disponíveis para a população. Tem chegado várias demandas e reclamações em nosso gabinete que as unidades de saúde não têm remédios disponíveis, remédios básicos, remédios contínuos como depressão, diabetes e respiratório. Então por esse motivo eu peço cada vereador que vote sim. Obrigado.